Olha, o mal súbito, né? O policial civil que morreu num acidente de trânsito. É o tio do nosso colega aqui de trabalho? É do Múmia, né? Olha, meus sentimentos, viu, Múmia? Marcos Couto vai narrar a história. Era início da tarde quando o Manuel Messias, o Manuel das Cajuranas, como era conhecido carinhosamente, trafegava em seu veículo aqui na Avenida P, no bairro de São Conrado, em Aracaju. Ele teria passado mal e batido seu veículo na traseira deste ônibus. Infelizmente, com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Trabalhava no copo, no plantão, mas sempre um bom colega. Passou mal? Segundo o pessoal aí, conhecido dele, disse que ele vinha dirigindo, passou mal e bateu no fundo. É uma perda a mais de um policial, o colega nosso. Que se foi, né? Um bom colega. Perdemos nosso sentimento. Os familiares dele. Estamos só acompanhando junto com a família. Lamentamos a perda de mais um colega. Um colega que tem uma história em defesa da segurança pública do estado de Sergipe. De certa forma, para a gente é um momento de muita dor. Vamos acompanhar os familiares para os próximos procedimentos. 52 anos, né? 52 anos. Com desses 52 anos, quase mais de 30 anos de atuação na atividade policial. Estava lotado atualmente onde? Estava trabalhando com o delegado Fernando, uma pessoa que sempre combateu a criminalidade, sempre trabalhou no copo, fazendo bom combate, né? Para a gente é um momento difícil.